Oi pessoal, tudo bem? Com vocês? Estou aqui com a Eloá. Oi pessoal! Estou aqui com a Eloá. Oi pessoal, estou aqui, só de ler. E hoje a gente vai fazer o quarto da Bandinha e da Wendy. Eloá vai fazer a Wendy e o outro da Bandinha. E não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Então, roda a vinheta! A gente vai entrar aqui agora, gente, numa casa. O que é uma casa? Tipo assim, gente. Ó, essa casa vai ser pras duas. Eu vou fazer o quarto da Bandinha. Primeiro eu vou pegar o papel da parede. Cadê? A Bandinha é preta e vai ter esse chão aqui. Gente, a Bandinha gosta muito de preto. Ela só gosta de preto, não gosta nada de outra coisa, só de preto mesmo. É verdade. E de cama, eu vou colocar uma cama de casal. O tapete, eu vou colocar assim, ó, gente. Preto com amarelo. Olha, preto com amarelo. Fica bonito. Aí coloquei o tapete, eu vou colocar um pouco assim. Agora eu vou colocar o guarda-roupa preto. Mas tem branco, né? Eu acho que não tem branco, não. Deixa, Maria, não tem branco. Mas vou botar branco. Branco? Ela tem que comer, né? Ela usa branco. E a peça nós, vai ter que fazer, pai? Pode fazer a peça mágica. Eu não posso? Sim. Gente, vou passar um pouquinho. Olha, questão de olho. Gente, eu vou aqui colocar o peito assajamento bem antigo aqui do lado. E colocar o quadro. Se tivesse tudo preto ia ficar ótimo. Esse aqui do cachorro dela. Gente, se tivesse tudo preto ia ficar ótimo. Mas tudo bem, né? Fica bonito mesmo assim. Gente, aqui não tem nenhuma foto. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Eu tô com uma menina e uma boceta. Veja. Olho. Ela adora olho, gente. Eu não sei que ela é o... Você? Eu não. Eu não sou vendilhada de verdade. Se fosse, eu ia gostar. O bebê não gosta. E agora, gente, o que eu faço? Eu vou colocar esses livros pretos aqui. Que ficavam igual as coisas antigas. Antigas. Tipo assim. Coloca a bandinha aí pra ver o quadro dela. Eu vou colocar essa trança. Tá batando a peça. Colocar as sobrancelhas aqui. Isso não é minha, gente. Não, né? E vou colocar uma cara séria. Essa aqui. Cara beijante. Cuidado. Eu acho que a Enrique vai ser mais difícil. Banana. Pronto, pessoal. Consegui fazer o quadro da bandinha. E a bandinha. Ela tá com a tua velha. E agora é a vez de aloar. É a minha vez, pessoal. Ela vai fazer a Enrique. Eu vou fazer aqui, ó. Posso fazer o quê? Vamos ver se tem uma cama. Ótima pra ela, né? Eu acho que eu tenho isso aqui. Prontinha. Cadê a parede? A parede. E o papel de parede? Eu vou botar. Olha tudo bem. Não, 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 não. Não tem a coelha, não? É mais bom. Eu acho que você tem a coelha, não. Eu gostei da dona. Nenhum. Nenhum. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ok, gente. Vai descontes bonitos. É o chão. A senhora vai botar uma cama mais rosa, né? É. Bem colorida. Não tem. Não tem. Então eu vou botar a rosa. É branco ela. É branco ela. É. Ó, é bonita. Ai, procura aí uma cama. É uma cama bem colorida. Ó, essa aqui é bem colorida também. Ela tá colorida. Ela tem cama. Olha, essa é bonitinha. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui é bem dulcinha. É. É bonitinha. Vamos lá. Ela gosta de dulcinho. Ela adora dulcinho. Pega um guarda-roupa pra ver se tem um guarda-roupa aqui. Lembra aí, gente? Deixa eu ver aqui. E o tapete lá, qual vai ser? Será que tem um colorido? Ai, tem. Ai, tem. Ai, olha lá. Olha aí, olha lá. Tá muito bom, hein? Eu posso também fazer ali, gente? Olha aí, tem uns travesseiros coloridos. Cadê? Olha lá. Olha lá. Olha aí, ó. Já tá linda, já. E vamos lançar. Vamos fazer a Enid agora? Pessoal, agora a Lua vai fazer a Enid. E depois a gente vai ver como ficou os nossos quartos. Como é que é o cabelo da Enid, gente? Ela usa uma roupa bem colorida. E o cabelo dela é curto. O louro. Cabelo da Enid. O louro. É bem rosa, não? É louro e colorido. Ai, é difícil, né? Uma roupa passa cor aqui nele. Eu não sei. Eu não faço nada nem pequenininho. Eu sou muito feio. Eu acho que a roupa tem que ser bem colorida pra chamar a atenção, hein? Será que ela vai achar? Tá, dá, dá, dá. É um vestido, é, Sara? Hã? É um vestido? Não é mal pra colorida? Eu não tenho coxinha. Ih, tem que achar. Ih, ó. É o calcão cardão. Eu tenho que pegar o mais legal que é. Ai, eu sei. Eu sei onde que tem. Eu tenho a roupa de hoje. É o Enid. Se botasse esse aqui, fica ótimo. Eu sei onde que tem. Vamos ver. Tu sabe onde tem? É o Enid. Tá legal, assim? Tá legal, não. Tá mentindo agora. Vem, Sara, vai ter uma passada. Vai segurar pra outra. Tá fininho. Ih, eu tô vendo uma bolha. Ih, ó. Tem um cara do Enid, ó. Vestido. Ui. Ui, tá uma bailarina. 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 Então vai lá, bota a Emid lá na casa e agora vamos pra votação. explicar os quatro delas e vocês vão comentar aqui embaixo qual qual ficou mais legal o da bandinha ou da emidia fala vai lá e explica aqui gente tem essa azul verde amarelo e rosa e o papel e o papel de parede o chão e a Alice que tem uma roupa colorida pulseira cabelo agora eu vou mostrar o quarto da bandinha tem dois guarda-roupas brancos uma cama de casal branca e preta um tapete preto e amarelo um negócio atrás que é feito um banquete que é bem desentendido um quadro com o cachorro que morreu e a roupa dela de bandinha adams com esse laço ela com cara bem sério e as tranças pretas e comenta aí aqui se vocês gostaram desse vídeo se gostaram deu um like deu um like deu um like e se inscreve no canal se inscreve se inscreve se inscreve no canal e 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 se inscreve no canal Legenda por Sônia Ruberti